Falcão, como é que vai ser vestir a camisa do Santos em 2011? Cara, primeiro um prazer muito grande, né, de estar fazendo parte desse clube maravilhoso que é meu time de coração, realizando um sonho, né, com 33 anos aí, algumas coisas a gente não imaginava mais acontecer e de repente as coisas acontecem, né. Vestir esse manto sagrado aí que pra mim vai ser um sonho realizado e eu espero dar o retorno de acordo com o carinho que eu vou receber, que eu sei que vai ser muito grande, como já tá sendo, só esses dias aí, só de boatos, o que eu já ouvi de parabéns nos aeroportos, nas ruas aí, todo mundo já sabendo, a força desse time realmente é fantástica e a gente espera fazer um grande trabalho aí nessa camisa. É, Falcão, o torcedor aqui do Santos, a gente viu nas últimas semanas uma grande expectativa pela sua contratação e até pelo projeto do Santos do futsal do ano que vem, o que te apresentaram, o que você achou do que te apresentaram? Olha, primeiro começou numa conversa formal, né, e a gente foi crescendo a ideia, foi criando o corpo e todo mundo foi se empolgando junto até que aconteceu, né, cara. Então, a gente sabe, eu conheci a Arena aí, eu vi que é uma coisa maravilhosa, os parceiros que a gente tem até agora também, todos nos apoiando pra que o esporte dê certo, pra que tudo dê certo, a gente vai ter sim uma equipe competitiva, uma comissão técnica top, então acho que tem que ser a cara dos tantos, né, não adianta entrar por entrar e não dar o resultado que a torcida quer, até porque é uma torcida exigente e a gente tem que estar mostrando todos os jogos pra que a torcida volte no outro, volte no outro, a gente sabe que a torcida vive de resultados e a gente também. Então, acho que vai ser um casamento perfeito, a princípio aí, um projeto pensando já no centenário do Santos, a gente tem essa responsabilidade também, mas são jogadores que gostam de responsabilidade, a gente sabe que vestir a camisa do Santos já é uma responsabilidade muito grande e tudo que passam pra gente é que realmente o clube abraçou a ideia, a torcida realmente tá numa expectativa muito grande, eu tive até em Rondônia, Tocantins, Santistas de lá, já perguntando se realmente eu ia pro Santos ou não, então a força que essa camisa tem é muito grande e eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Falcão, você falou da sua paixão pelo Santos, de estar realizando um sonho, e conta pro torcedor Santista como que você se tornou Santista. Na verdade, meu padrinho é Santista, né, meu falecido pai era palmeirense, a gente tinha muitos outros torcedores dentro da família, mas o meu padrinho sempre foi Santista e desde moleque ele fez com que eu fosse Santista e não me arrependo de jeito nenhum. E a lembrança que eu tenho com o Santos é meu filho recém-nascido no meu colo em 2002, o Santos sendo campeão brasileiro, ele chorando e eu correndo pra lá e pra cá com ele no colo, ainda em São Paulo, antes de vir aqui pro Sul, realmente é uma lembrança fantástica, né, vendo o Robinho com aquelas pedaladas em cima do Rogério, é uma cena inesquecível. E depois dali o Santos já se firmou de novo no cenário nacional e mundial, tenho certeza que ano que vem, além do futsal, o futebol com a Libertadores, fazendo aí o projeto já rumo ao título mundial, então hoje é uma gestão totalmente positiva, todo mundo, é uma aceitação quase que 100%, né, ninguém é 100%, senão eu falaria 100%, então fazer parte desse momento, além de vestir a camisa do Santos, o momento que o clube vem vivendo, né, os jogadores diferenciados como o Ganso, o Neymar, um projeto fantástico, onde é um clube hoje que qualquer torcedor para pra assistir. Então fazer parte desse momento do clube, além de vestir a camisa do Santos, é o mais gratificante ainda. Alcão, você mencionou aí agora Robinho, pedaladas, quem são os seus ídolos no Santos e os seus momentos preferidos aí como torcedor do Peixe? Ah, hoje o Neymar é a maior celebridade do Brasil, né, pelo estilo de jogo dele, e eu fico feliz dele, ele e o Ganso, infelizmente, teve essa lesão no joelho, além de tudo serem meus fãs aí, de terem começado no futsal também, e o Robinho trazendo aquele futebol show, a gente acabou até fazendo um filme junto, isso foi muito bacana, um dos mais vistos aí do mundo, e é uma responsabilidade muito grande vestir essa camisa, né, e hoje todo mundo, inclusive eu, sou fã do Neymar, do Ganso, o Robinho quando estava aí, então realmente vai ser gratificante, não só jogar no Santos, mas estar perto dele, estar acompanhando de perto os jogos, o Neymar já me falou que quer o camarote dele lá no ginásio também, então isso vai ser muito bom, né, vai ser muito atrativo, então o momento inesquecível é isso, acho que principalmente o brasileiro de 2002, e também a final do Paulista desse ano, que realmente foi uma coisa, ganhar daquele jeito foi fantástico, a personalidade que o Ganso teve, de ficar com a bola ali por 20 minutos, ele ficou com a bola praticamente no pé dele 10, isso é uma coisa impressionante do futebol, e que valoriza ainda mais cada jogador, então, para mim, além de fazer parte do projeto, estar perto, acompanhando de perto, quem sabe aí um título da Libertadores, para mim vai ser muito maravilhoso. Ó, Cão, a gente já assistiu esse seu desafio com o Robinho, foi no filme Ginga, não foi isso? Foi isso aí. Você vai aceitar o desafio com o Neymar, para a Santos TV também? Pô, com o maior prazer, com o maior prazer, só vou comendar com ele, para ele não me humilhar muito ali, porque quando a bola estiver no pé de um, o outro depois vai descontar, então tem que ficar, tomar bastante cuidado um com o outro ali, e eu também estava precisando dessa mudança de áreas, são oito anos aqui no Sul, e às vezes você se acomoda, e o atleta não pode acomodar, então eu quero um novo desafio, voltar a driblar, como eu driblava antes, buscar o prazer de novo, que é nem que não tenha prazer, mas você se acomoda, e isso às vezes faz com que você, tem que mudar e buscar novos ares aí, eu acho que esses novos ares, nova torcida, novas conquistas, até porque tudo que a gente ganhou aqui, não vai valer nada aí no Santos, a torcida quer o título aí, a torcida quer os resultados aí, a diretoria, o clube, então a gente vai com uma responsabilidade nova, e isso vai fazer com que todo mundo cresça ainda mais de produção. Falcão, obrigado, seja bem-vindo, e para finalizar, manda um recado seu aí, para o torcedor Santista, que está te ouvindo pela primeira vez, como jogador do Santos. Bom, que o torcedor Santista apoie o esporte, como já venho apoiando, venho acompanhando na internet, todos muito ansiosos realmente, agora oficial, né, essa contratação, essa parceria, e a torcida vai ser um grande percentual, para que isso aconteça, então, eu particularmente estou muito feliz, por ser Santista, por estar nesse projeto, por estar vestindo a camisa, mas o torcedor vai fazer muita diferença, eu acho que o torcedor faz diferença no estádio, eu imagino num ginásio fechado, otado, com o barulho da torcida, isso faz diferença, então, a gente conta com o apoio do torcedor, e pode contar com a gente, que independente de títulos, vai ver, muitos jogadores ali, se esforçando ao máximo, e honrando a camisa do Santos. Um abraço a todos, e estou ansioso por esse encontro. Tchou!